Ai, caralho, meu amor! Uau! Oiê! Começando mais um Saindo do Forno E hoje eu tô aqui Saindo do forno mesmo Às vezes eu tô vendo a casa meio embaçada Porque o bolo tá vazando no final do forno E a gente tá morrendo aqui, porque o negócio tá queimando E tá uma fumaceira aqui Gostosa, cheirinho bom, delicioso Vocês não imaginam como. É, todo mundo é É a vida. Bom, e eu tô aqui hoje Com a Noelle e com a Elô Fala aí seus canais pra todo mundo Barra Stephanie Noelle Com zero no lugar do O Vai aparecer aqui embaixo e aqui na tela Vida louca você Aqui ó Canal 30 O meu é o barra blog dela rosa Dela rosa, nem minha nem sua Ela, entendeu? Eu adoro quando a Elô fala assim É, Elô. Nem minha nem sua Bom, agora vocês esperam um pouquinho que eu vou dar uma olhada É, agora é importante o bolo Não desliguei o forno E a gente vai fazer outro polinho depois Porque tem que pôr muito menos na formiga Beleza, a gente vai fazer uma tag enquanto o forno esfria Pra gente poder tirar a parte de baixo do forno E fazer outro bolo Que tag que a gente vai fazer? É, ela é uma tag muito secreta Chama diário secreto de uma youtuber É tipo burn book das youtubers Nossa, não é Mentira, eu acho que não tem fofoca Não Vocês estão usando o mesmo batom vão perguntar isso Então já falam o nome do batom de vocês Acho que não Não sei lá o nome do meu batom Qual que é o lance? Eu tenho que olhar atrás pra saber o nome do meu batom Eu não tenho de cabeça É da MAC? É da MAC, isso eu sei Eu sei o nome do meu batom Parece aquele pink pigeon Eu também sempre sei Fala qual que é o nome do batom? Flat Out Fabulous O que eu vou saber? É fácil ideia Paula vai pegar Pra gente saber qual que é Por que? Muitas pessoas perguntam os batons nos vídeos E os esmaltes E os esmaltes Esse daqui é o mesmo, sempre Esse eu sei o número É o 803 De que marca? É o que eu sempre uso Candy Young Young Ah, eu adoro esse nome É muito fofo É o nome de doce Young Young Por isso que ela usa Não é só o nome do que ela Essa pergunta é só por causa disso Que eu uso Não porque ele é fofo Ela falou que ia fazer a tag Ela que sabe as tags Então ela que vai ler as perguntas Cara, há quanto tempo vocês estão no Youtube? Então foi em 2012, 13? No fim de 2012 eu acho Que você fez ou que foi o primeiro vídeo? Que foi o primeiro vídeo Foi no ar É O meu foi em outubro de 2011, eu acho Ou novembro de 2011 Alguma coisa no final de 2011? O meu foi em fevereiro de 2012 Fevereiro de 2012 Foi, fevereiro de 2012 Eu acho Porque eu lembro que eu já tinha canal Quando eu gonguei no comentário do seu primeiro vídeo Como assim? Você gongou o canal dela? Ela gongou o meu vídeo O que que você falou? E assim que nós se tornamos amiga É, foi exatamente assim que a gente ficou amiga O que que você gongou do vídeo dela? Eu falei Ai, muito legal Parece que você tá super bêbada Mas tá bem fofo Tipo Ok, ótimas amigas Eu falei que ela tinha um jeito de bêbada Eu falei que ela tinha um jeito de bêbada Porque ela tinha um jeito de bêbada Porque ela tinha um jeito de bêbada Ai, não sei Eu acho legal Já pensou? As pessoas que gravam vídeo hoje Sendo velhinhos gravando vídeos Não vai ser tão legal Eu penso totalmente Eu acho que é uma nova mídia É um novo lugar pra estar Eu não penso em... Eu não penso em público Na salda geriátrica Total Pra gente Como é que é? O negócio da gengiva lá Pra grudar... Correga Entendeu? Eu não sei Porque eu gosto muito de gravar vídeo Só que ao mesmo tempo Eu tenho objetivos bem futuros Pra minha velhice Tipo, sei lá Eu queria... Morar numa fazenda comunitária Você também? De coisas assim Eu falei isso no Jogravangela Semana Jura? Você acha que você vai gravar vídeo Numa coisa velha? Pode, eu acho Eu quero uma fazenda comunitária Com internet de 200 mega Ah, tá Sua fazenda comunitária é diferente É uma fazenda comunitária blogueira Qual a pior coisa que já aconteceu Com vocês no YouTube E o que vocês fizeram Pra sair da situação? Ai, eu sou ruim pra começar essa Porque nada me aconteceu de ruim Por enquanto É que varia das dimensões, né? Tipo, se você der um dislike No vídeo da Stephanie É Ela tenta pular da ponte Ela fica triste Jura? Então varia um pouco Você tá mijando É Eu fico muito triste com o dislike Mas eu começo era assim também, sabia? Eu ficava muito triste com os dislikes Eu falava Meu, mas o que eu tô fazendo de errado? Não, eu pensei exatamente isso Eu fiquei Aí eu ficava muito triste Agora eu sei que são só as inimigas Ó, beijão no mal Não É assim Tem uma confeiteira enroxida dentro de cada dislike É Cara, eu não lembro de alguma coisa ruim que tenha acontecido Aí o Paulo é minha memória nessas horas, amor Você lembra de uma coisa muito ruim que tenha acontecido? E aí, Paulo? Cara, é muito ruim também pra essas coisas E o Paulo não vai ser a minha memória Mas às vezes eu fico na Beth com os comentários, tipo Eu odeio gente que fala que eu não podia gravar vídeo porque eu tenho asma E aí eu fico com asma no meio do vídeo Aí eu fico tipo, meu É uma coisa que eu vou ter que voltar muitos anos da minha vida E não ser de novo pra melhorar Sei lá Eu faço o possível, daí eu fico meio puta com as pessoas fazendo isso Eu tenho sinusite, eu sempre fico assim, ó Mas ninguém nunca percebeu Isso foi uma coisa que ninguém falou ainda É que eu fico mais sem foto Talvez eles vão falar, cara Agora todo mundo vai perceber, ó Então o que você vai fazer pra ficar bem nessa situação? Geralmente quando as pessoas falam alguma coisa pra mim, tipo, da asma, alguma coisa Eu tento expor pra pessoa que ela me deixou muito... Às vezes eu não fiquei tão triste, mas eu quero que a pessoa fique mal Eu quero que ela se sinta muito mal de ter feito isso comigo E ela acha que eu fiquei na pior mesmo, em depressão Não, as pessoas às vezes falam, tipo, da minha voz Mas, meu, assim, eu escuto a minha voz E assim, cada um tem a voz que pode ter, entendeu? Não é uma coisa que você escolhe, sabe? Não tem como mudar essas coisas Não tem como mudar, então... Ai, deixa eu mudar aqui o... Desculpa Desculpa Ai, a gente pulou uma aqui Qual a melhor coisa de gravar vídeo? Ai, eu não sei Eu acho que pra mim é porque quando eu era criança Eu falava muito sozinha Só que não tinha uma câmera Até agora tem Daí eu acho mais estranho Ok Ok Bom, pra mim a melhor coisa do canal é comer o que eu realmente faço É pra você É pra você essa pergunta, né? Quando não dá ruim, entendeu? É, pra mim a melhor coisa do YouTube eu acho que é meio que a Stephanie Porque, por causa do blog, eu trabalho em casa e eu fico muito tempo sozinha em casa E eu quero falar e eu não tenho ninguém pra falar Daí se eu tô gravando alguém vai ouvir eu falar É uma conversa e eu posso falar Daí a gente meio que conversa com a pessoa que tá do outro lado É Porque daí todo mundo coloca os comentários embaixo E daí você responde e aí sim começa uma conversa Daí eu já ganhei pelo menos mais uma hora de conversa no meu dia respondendo os comentários Então é maravilhoso Quantas opções de miniatura vocês fazem? De thumb? É Eu faço só uma? Eu? Uma só Eu faço duas Porque sempre na hora que eu fazia só uma Daí sempre na hora que eu ia subir o vídeo eu falava Mas que raios que eu fiz essa miniatura, eu não gosto mais dela Daí eu ficava tentando fazer outra miniatura E eu tava com outra roupa Daí eu tinha que ficar colocando a mesma roupa Fazer a mesma maquiagem Era um pé Mas você faz a miniatura depois? Então Daí eu fazia de novo porque eu não gostava da que eu tinha feito no dia Daí agora eu faço duas de uma delas e eu com certeza vou gostar A pergunta é quantas opções você tem na mão em miniatura? É Você tem várias opções? Eu tenho várias porque eu tiro as fotos E daí depois eu escolho pra montar Mas aí eu monto uma só Por qual youtuber você tem uma quedinha? Daí eu acho que deve ser crush mesmo Crush é eu acho Mais isso né Putz é Ah eu acho que o meu crush do YouTube é o Alfie, o namorado da Zuella Bom eu não sei gente, eu sou perdida Você não sabe quem é Zuella É ele é bonitinho mesmo mas Eu acho ele gatinho E eu acho o Conor Mas ele se assumiu gay recentemente então Mas aí não pode? Ah não sei, pode? Não pode, pode Ah ele também, o Conor Eu acho difícil que você pegue ele depois desse vídeo Ele não vai assistir e falar Ah eu também Daí chega aí e sabe Tipo Relaxa, pode ser Bom minha quedinha eu já tô com ela mesmo, é o Paulo Ah que romântico É a queda da vida gente, desculpa Então a minha quedinha também é a Raoninha, é a queda da vida E realmente Não tem espaço pra outra pessoa Não tem nenhum cara que tem YouTube que eu fico falando Nossa que cara da hora Na real pra mim não tem nem TV e nem no YouTube Quais são os YouTubers que vocês tem vontade de gravar vídeo junto? Vixe um monte Galera né Muitas Eu queria gravar com todos assim porque eu acho que o YouTube é uma comunidade Sabe né Então eu acho que isso é o mais importante né A gente meio que vir, se unir, gravar todo mundo e um junta com o outro Então eu acho que isso é o melhor de tudo no YouTube Porque são pessoas normais, não são sei lá, artistas de TV Nem nada disso sabe São pessoas que são acessíveis Que estão na mesma comunidade que você Que fazem a mesma coisa que você Então que se entendem sabe Então isso eu acho mais legal do YouTube E um dos que eu mais queria gravar é a Flávia Kalina Porque a Flávia Eu encontrei com ela A gente tá até vendo se vai gravar Talvez até esse vídeo quando saia Talvez a gente tenha gravado Não sei o que a gente tá tentando meio que arrumar Alguma pessoa especifica que eu queria gravar Eu acho que deve ser rasa Ali é doer ser rasa Ali é muito legal Aliás a Lia eu quero gravar várias vezes com ela É então A gente tá acabando uma coisa de gravar Mas é que em Duana é sempre difícil Mas eu quero gravar com ela E quero gravar com todo mundo Então se você quer gravar comigo Não clica aqui não Dá um like aqui Não tem nada aqui Mas me manda um e-mail que vai rolar Mandou mensagem no Facebook É O que a gente tá vestindo Oi? O que a gente tá vestindo? Isso Eu não sei o nome disso É um colete grande Uma camisa e uma calça de couro E um tênis Eu acho que é mais pra saber se a gente tá de pijama ou não Sabe? Eu tô com um vestidinho estampado Super fofo Um fio Um tênis E um cintinho pra marcar a cintura Eu tô vestindo um moletão de Dennis Lindo Ela sempre tem as melhores roupas Ah é? Obrigada Tênis Obrigada A gente presta todas elas Se você quiser Calça jeans e um tênis de glitter Porque a minha cor favorita é glitter Que daora, meu Tênis de glitter Quanto tempo você leva até clicar em gravar? Tipo, você demora muito se arrumando Você fica arrumando a minha vez o cenário Como é que é? Nossa, eu demoro muito Eu acho que sei lá No mínimo meia hora Eu acho que eu demoro umas duas horas De meia a três horas mais ou menos Porque na verdade eu gravo uns dois ou três programas por dia Eu tenho que sempre gravar bastante Então assim A parte A preparação Então primeiro Acordar, me maquiar, arrumar meu cabelo e tudo mais Enquanto isso o Paulo meio que arrumo as luzes e tal Aí depois eu venho pra cozinha e arrumo todos os ingredientes Peso tudo, não sei o que Deixo tudo arrumadinho E aí pra começar a gravar Eu acho que até esse tempo final é isso Aí depois quando vem os próximos Tipo na sequência Aí é um pouquinho mais rápido Porque daí você já tá arrumada É só trocar de roupa Fazer a preparação dos próximos ingredientes E aí vai mais rápido Então eu sou meio rápida Porque eu tenho um truque Que quando eu gravo vídeo sozinha Eu só gravo vídeo em dia que eu vou sair Pra algum compromisso de trabalho Então obrigatoriamente Já tem que me maquiar Daí eu acordo, me maquio Trabalho, respondo e-mail Daí antes de sair Tipo uma meia horinha Já começa a gravar o vídeo Como você se sente sobre a comunidade do YouTube Ah, eu acho ótimo Que eu acho ótimo E eu acho que todo mundo tem que gravar junto Que amor É todo amor É todo amor Gravem junto com todo mundo De vários vídeos diferentes Todo mundo, vale a pena gente Eu acho isso É legal Que a gente acabou de falar Aquela coisa, faz o cross Faz o cross Qual o segredo para um canal do YouTube ser bem sucedido? É segredo Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Eu acho que então É uma mistura das coisas De ter sempre Da periodicidade Periodicidade Com uma edição legal e tal E aí uma coisa da Do carisma Da escolha do tema Que daí já é mais subjetivo Exato Eu acho que é um pouco isso É uma mistura de coisas subjetivas e objetivas É, eu acho que tem um pouco dessa questão da regularidade Mas eu acho também que não é só isso É... E aí às vezes você tem um vídeo que é muito tosse Que todo mundo adora a pessoa É Porque ela tem um carisma Ou tem alguma coisa que as pessoas gostem Ao mesmo tempo tem pessoas que tem ótimas edições E também você fala Toca uma câmera boa e tudo mais Mas você vê que não vai Mas a vida não rola né Sei, é geral assim O que você acha amor? O que você acha? Eu acho que nada Não tem que fazer tipo As coisas que realmente gostam e acreditam Porque às vezes você vê uma coisa que funciona no canal de uma pessoa Mas se você não se sente super à vontade com aquilo Fica uma droga Se você fizer uma coisa que você não goste Como que você vai continuar fazendo? Sabe? Assim não... Você não vai passar o negócio que você gosta Sei lá Eu por exemplo não entendo nada de maquiagem Eu tô sempre com a mesma maquiagem Eu sei lá Só troco batom no máximo Sabe? Então assim Se eu ficar falando pra vocês de maquiagem Que que eu vou falar pra vocês de maquiagem? Sabe? E eu acho que bem sucedida é uma coisa relativa também É Tipo vamos supor que eu só gosto de Ovo Centenário E eu faço um canal só sobre Ovo Centenário É Todas as pessoas que gostam de Ovo Centenário Vão assistir Elas vão gostar de mim Eu vou me sentir bem sucedida no rolê do Ovo Centenário É Então... Ó, teu rolê do Ovo Centenário É lotada da dica hein É que ser famoso na internet Chegou ser famoso no seu condomínio Sabe? Eu sou um grupo de pessoas Que gostam de mim Total! E daí a maior parte do mundo Que não faz ideia de quem vocês três é Exatamente E por último Indiquem pessoas pra responder essa tag também Quem você indica? Bora lá Indico a Flávia Kalina Indico a Karen Bakili Eu indico... Eu vou indicar a Lia Karen Lia E Flávia Acabou? Acabou a tag Se você gostou desse vídeo Dá like aqui embaixo Compartilhe em todas as redes sociais E nos sigam em todas as redes sociais Vou deixar todas aqui embaixo E aparecendo aqui do lado também Na nossa frente Tchau! Tchau!